Hum, é real, não pensei que fosse assim Só sei que sobrou pra mim a alegria de dizer Que eu estou de candidata a um Harris Presidente já boiou Muita gente já abriu mão da democrata convenção E agora só falta o Obama Joe Biden vai tarde, assumiu com a garra de um vovô Gaga, que não dá pra ganhar Agora é hora até a vitória comemorar É a Kamala, Kamala, Yamala Como mulher afras e diática também Quem vai por a Kamala, Zelensky, Levinsky Quem do Trump alguém pode ganhar É a Kamala, Lulala Com Kamala Harris Lulala, com Barack Obama Pra você, estadunidense Pra dizer You're the guy, I love you Kamala, Lá A Kamala, Lulala A Kamala, Lulala A Kamala A Kamala A Kamala A Kamala A Kamala A Kamala A Pra İ yesterday A Kamala Pai